RAP DO BOM PARTE 2 RAP NUDE CAITANO VENOS Deixa eu dançar Pro meu corpo ficar Minha cara Minha cuca ficar Deixa eu cantar Que é pro mundo ficar Pra ficar tudo jóia Qualquer coisa que se sonhar Canto e danço Quem é sangue bom, se liga no som Aumenta o volume que é RAP DO BOM Vai acertando o grave, o médio, o agudo O RAP nacional Esse é meu mundo Bem melhor se fosse como eu falo Em 11 de setembro nenhum prédio abalado Mundo sem terra, muita paz na terra Diferentes convivendo numa igual atmosfera Sem preconceito, sem botar defeito Pois todos tem direito Cada qual com o seu jeito Eu vou romando o Jão, vai danando o som Eu quero dizer pro mundo inteiro que somos irmãos Perto ou branco então, é essa a questão Alguns o bem ou o mal, o herói e o vilão Tudo era eu poder voar como um passarinho Poder voltar no tempo que eu era um menino Que sem maldade não percebia a intenção E quem achava que o neguinho ia virar ladrão Sabe a você que eu encontrei uma melhor saída No hip hop conheci o meu estilo de vida Que não é pop, não faz pose, não faz cara de mal Mas não dá boi pra mal E sim o intelectual Que não gosta de preto, que não fala com pobre De nariz empunado, que é todo snob A dura realidade agora é quem dá o tom Então aumenta o volume que é rap do bom Deixa eu dançar Pro meu corpo ficar Aumenta o volume que é rap do bom Minha cara, minha cuca fica roda Minha cara, deixa eu cantar Que é pro mundo ficar roda Pra ficar tudo jóia Qualquer coisa que se sonhar Canto e dança o que dá Chegaram homens, mulheres, crianças Pra criação de um novo mundo, uma nova esperança Sem vingança, sem luxúria, sem dinheiro A provisão era pra todos os guerreiros Todos parceiros, batalhando em comunhão Onde ninguém se preocupava com a divisão E todo povo era feliz, não havia tristeza Éramos todos filhos de uma tal mãe natureza Mas que beleza, se a vida fosse mesmo assim Faz o perfeito cuidado, especialmente pra mim Felicidade, dignidade e amizade Mas que saudade do meu parceiro sabotagem Do compromisso eu continuo a honrar Pra sempre aquele neguinho da vila Arapuá Eu quero paz, quero amor, quero muito mais Quero provar pro mundo que não somos marginais Que o nosso canto é verdadeiro e vem do coração Não é somente um produto de consumação Pois o sucesso e o dinheiro não vão valer nada Se eu não puder ter sempre junto da rapaziada Que a miliano faz o rap, a voz da periferia De quem tá na correria, que luta noite e dia Deixa eu cantar, e é pros males espantar Deixa eu dançar, quando o Caetano vai tocar Na voz do violão, uma bela canção Então aumenta o volume que é rap, que o bom Deixa eu dançar, pro meu corpo ficar Aumenta o volume que é rap, que o bom Minha cara, minha cor pra ficar Minha cara, minha cara, minha cara, minha cara Deixa eu cantar, que é pro mundo ficar Pra ficar tudo jóia Qualquer coisa que se sonhar Canto e dança o que dá Se o mundo inteiro pudesse me ouvir Eu mandaria um papo reto para todo o povo refletir Que é pra mudar, a mente revolucionar Pra melhorar, a sua forma de pensar Deixa pra lá, racismo e discriminação Se liga irmão, por mais saúde e educação Já demorou, agora a hora e a vez Pra consertar, o que o ser humano fez É só lembrar, das guerras que o homem travou Quantos morreram, então me diga quem ganhou Aqui nas ruas, o mesmo ciclo se repete É só deixar armar nas mãos de um moleque Que um dia cresce, vira um psicopata Um animal, por qualquer coisa ele mata Infelizmente, mais um filho da miséria Que não representa todo o povo da favela Quantos talentos perdidos já vi na periferia Ser mais um bem sucedido, me diga quem não queria O povo é sofrido, mas tá na maior batalha Todo é tipo de campo, traz o sustento pra casa Os guerreiros quero ver com mais tranquilidade Para as irmãs desejam paz e mais satilidade Há algo fora da ordem na luta pelo progresso Paciência, irmã, é tudo que eu te peço Nem tudo está perdido, calma é a solução Aumenta o volume que é rápido bom Deixa eu dançar Pro meu corpo ficar Aumenta o volume que é rápido bom A minha cara Minha cuca fica Carada Deixa eu cantar Que é pro mundo ficar Pra ficar tudo jóia Qualquer coisa que se sonhar Canto e danço o que dá Deixa eu dançar Pro meu corpo ficar Canto e dançar Canto e dançar Pra pegar tudo e ganhar Qualquer coisa triste e sonhar Canto e danço o que dá mal Canto e danço o que dá mal